O que a empresa oferece? Os maiores suplementos do mercado e agora a gente vai entrar com a nova marca que é roupa, bela máfia, os vestidos da Panicat e das Panicat, assim, pra quem custe, pode ir lá que estão lindos, vamos arrasar. Os suplementos de vocês são só pra atletas ou também pra esportistas e pessoas que gostam de uma academia? Pra quem gosta de academia em geral, esportista, grande variedade. E essa nova marca de vocês que estão vestindo agora as Panicat, ela é pra ter um estilo baseado ou vai ser pra qualquer mulher que só gosta de ficar bonita? Dá pra ficar muito sexy pra todo mundo, assim, que custe um vestidinho bem bonito, vai ficar legal. Vocês são uma empresa aqui de Brasília, me diz onde que tá a loja de vocês? Então, vocês vão nos encontrar em Águas Claras, estamos lá, é só aparecer. Qual é o endereço da loja? Então, é Avenida Araucária, lote 1325, loja 5, edifício Real Quality. Tô sabendo também que agora tem uma promoção de inauguração, conta pra gente, como é que é essa promoção? Ela vai explicar melhor. Nossa promoção tá de 15 a 20%, né, de desconto pra... Até o dia 15 agora. É uma ótima promoção pra quem curte mesmo, suplemento, saindo lá, gente, a gente aguarda vocês lá, sério. Tem algum telefone de contato, e-mail? Pra melhor informações, vocês podem estar entrando no site, que é www.cb.nutrition, e lá vai ter tudo, assim, que precisar. Telefone de contato, eles lojam tudo? Tá, lá tem tudo que vocês quiserem saber pra achar a gente, achar tudo. 3027-2556, 3027-2556. Lembrando que o DDD é mesmo, gente, a loja é aqui de Brasília, fica águas claras, é só entrar lá e conferir vários suplementos, e agora também uma nova linha de roupa. Eric Jesus, diretamente do segundo Rock Strike Profissional em Brasília. Tá? Obrigado.